Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e aí meus amores, como vocês estão? Espero que estejam ótimo, eu tô aqui, já lavei roupa, porque eu sou cedira né gente? E aí vocês, fizeram o que no final de semana? Segundou com muita paz, saúde, felicidade, muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas sempre, me diga aí o que vocês fizeram no final de semana? Suando que eu... E aí me conta o que vocês fizeram no final de semana, e eu tentei descansar, mas ontem não consegui né? Tive que aparecer pra vocês, que aí vocês ficaram preocupados, mandando tanta mensagem, gente quando eu sumi assim, não se preocupem não, porque eu tô descansando, porque Telsa vai nascer mesmo em maio, no tempo dele, no tempo de Deus né? É sério, eu não tenho mais posição pra dormir, eu não, viro pra um lado dói, viro pro outro dói, fico de costa dói, fico de costa, não tenho mais posição, sabe qual é a minha posição? Sentada, com um bocado de travesseiro nas costas, tô fazendo almoço, já fiz, feijão ontem, fiz a um, fiz sobrou um pouquinho, vou deixar o almoço aqui já, fiz o macarrão, bico de atalho, já vou fritar e vou fazer porê de batata Já levantaram, vamos levantar, viu gente? Ainda não limpei a casa não, falta limpar em casa, gente, vocês não sabem a maluquice que eu fiz no final de semana em casa, vou mostrar pra vocês Eu acho que vocês lembram, né? Eu tirei o painel Tirei o painel, porque não tava podendo mudar as coisas de novo Já não posso mais, preciso voltar atrás, não posso encontrar razão Gente, eu tô amando esse hack aparato, mas ainda, viu? Sabe onde eu comprei? Bonitão, porque você não compra nada, né? Eu não compro nada? Você não compra Você que me deu isso aí, foi? Você que me deu foi? Você que me deu foi? Foi você que me deu Nossa, não lembro se eu falar, porque, gente, eu comprei Ah, porque o dinheiro foi mesmo, porque os poucos sabem que tudo tem E o meu papo foi eu Você botou Você botou E falando com vocês, vocês lembram da chuva, né? O que aconteceu aqui em casa Aí eu tirei aquele painel e comprei esse hack aparato Que combina com o meu sofá Aquele sonho foi mesmo que me deu já de presente de aniversário Então não faz parte, viu gente? Só isso aqui, ó Gente, eu posto aqui o link pra vocês Pra vocês arrastarem pra cima, pra você ver o preço disso aqui Ficam me perguntando a um parador Gente, naquele aplicativo Eu sempre indico pra vocês Vocês ficam com preguiça de arrastar Eu falo a vocês Arraste, que é um aplicativo super mil graus Super mil graus, gente E vocês não arrastam com preguiça Então, mais tarde, se vocês merecerem Música